E aí galera, meu nome é Daniel Rufino e que bom que você voltou para mais um vídeo, cara. Como vocês puderam ver no título, eu vou fazer mais um vídeo de unboxing e teste de um drone. Bom, para você que acompanha o canal, vocês estão ligados que eu estava sorteando esse drone aqui, cara. E o sorteio eu fiz na semana passada, então esse drone vai embora. Para eu não ficar sem drone, eu resolvi comprar outro, cara. E é esse aqui. Eu comprei ele no Mercado Livre. E como que ele é? Esse aqui sim simula bem o Mavic, olha. Veio o drone, controle remoto e ele veio, cara, com três baterias, olha. Essas duas aqui e já tem uma nele, olha. É só apertar esse botão aqui e puxar. Aí vem aqueles negócios, né, protetor de hélice, a case e manual de instruções. Também veio um flyer com um QR Code para a gente poder baixar o app. Que dá para você controlar ele pelo celular. Ah, essas três pilhas aqui não veio junto. Eu já tinha já, beleza? No anúncio, dizia que esse drone, ele filmava 4K. Esse sim, veio com uma câmera. E foi um dos motivos que fez eu comprar outro drone, né. A bateria é bem simples de colocar, cara. Então você pega e empurra ela aqui, olha. Viu? Deu um clique e já era, está conectado. Para você sincronizar ela com o seu controle, é bem simples também, mano. Vou colocar as três pilhas no controle, olha. Aqui embaixo, ele tem suporte para celular, tá ligado? Você pega, puxa, põe seu celular aqui. E aí dá para você ver o que você está filmando com o drone. Tem duas anteninhas aqui, que eu não sei se realmente é antena. E para você ligar, é o mesmo processo do outro. Liga o controle. Liga o drone. Aí você dá um para cima e um para baixo. Beleza, sincronizou. A hora que eu apertar para cima, ele já vai começar a girar a hélice. Eu vou erguer um pouquinho aqui, só para vocês verem como é que é. Ele também tem o botão de pôr. Agora que vocês já viram como que funciona ele, vou explicar como conectar o celular no drone. Primeira coisa, você liga o drone. Aí você vem aqui, olha. Liga o Wi-Fi do seu celular. Dá mais um clique aqui, olha. Para você procurar o drone, olha. É esse aqui, olha. Ele já está conectado já. Beleza, conectou o drone. Você vem no app dele, que é esse aqui, o Wi-Fi Cam. Beleza, olha. Já está conectado a câmera dele aqui, olha. A câmera dele é bem fechada, cara, o ângulo, olha. E aqui, olha, eu estou deixando o máximo para cima. E mesmo assim, olha. Ele é bem fechado, olha. Ele ainda continua apontando para baixo. Ele não aponta para frente. Para você gravar, olha. Você só aperta aqui, olha. Esse botão aqui tem uma câmera, um ícone de câmera. Dá para você controlar o drone por aqui também. Eita! Caramba! Eu aconselho vocês a usar o controle do que o aparelho celular, porque o controle... Mano, foi feito para isso, né? O celular é só um quebra galho. Porém, no celular você consegue fazer uns comandos diferentes. Desenhar o percurso que você quer que o drone faça. Se você quer que ele faça um rasante no alto e por aí vai. No controle, aqui a gente tem um botão para ele fazer um loop. 360. E aqui a gente aumenta a velocidade, olha. Vai para a velocidade número 1, 2 e 3. E esses botões aqui, olha. Esse aqui aterrissa e esse aqui decola. E esse daqui é para você ir calibrando o giroscópio dele. Por exemplo, se ele estiver indo muito para a esquerda, aí você vai apertando esse aqui. Para ele centralizar o balanço para a direita, entendeu? Mesma coisa esses dois aqui. Eu achei bem fácil de controlar. Ele é tão fácil quanto o outro. Tem algumas diferenças que a gente vai ver agora na hora de pilotar ele na área externa. E aproveitar e mostrar para vocês como que ficou a gravação da câmera desse drone aqui, beleza? Agora a gente vai testar o drone e aproveitar e testar a câmera dele. Vocês estão vendo a Josie me filmando. A resolução dele, pelo que eu estou vendo, não é muito boa não. Vamos ver se ele é resistente ao vento. Olha, esse aí ele é mais resistente ao vento do peruco. Olha, está ventando ele mesmo. Olha lá, ele ficou parado no ar, olha. Olha, olha lá, olha lá. Tem hora que ele vai sozinho, olha. Ai, credo. Meu Deus. Quase, hein? Deixa eu apontar a câmera para frente, porque ele está muito para baixo. Aí. Vamos ligar ele. Olha lá. Olha, agora eu estou vendo essa árvore de cima, olha. Está vendo aquela árvore lá? Eu percebi, olha, que o controle dele não responde muito bem com o drone, olha. Tem hora que ele faz uns comandos que eu não estou fazendo. Nossa, olha. Está aguentando bem o vento, hein? Mas ele não fica parado no ar. Eu tenho que manter ele. Eu estava voando em 30%. Eu vou colocar ele para 60%. E vamos ver como que ele vai se comportar, cara. Talvez ele fique mais resistente ao vento. Olha, eu vou colocar agora em 100%. Não sei se isso muda alguma coisa. Ah, parece que está mais rápida mesmo. Olha, que coitado. Nossa, está muito mais rápida. Agora está, olha. Nossa! Cacirdas. Corre, moça. Coitado. Caramba, bicho. Entortou? Não, só desdobou ele. Pô, mas agora ele foi rápido, hein? Que da hora. Cara, eu tenho algumas considerações finais a falar sobre esse drone. Primeiro de tudo. Como vocês podem ver, ele não filma 4K. É Full HD e ainda é 20 frames por segundo, cara. Isso aí é horrível, mano. A segunda coisa que eu achei ruim nele é que ele não tem caixa para cartão, tá ligado? Ou seja, toda a gravação que vocês viram aí foi o sinal do Wi-Fi do drone para o meu celular, da câmera. Então foi o celular que gravou isso daí. Outra coisa ruim também é que o controle, cara, perdia o sinal com o drone. Então dava um delay nos comandos. Por exemplo, às vezes eu apertava para descer, ele demorava para dar a resposta, entendeu? Aí o drone descia, sei lá, uns quase 10 segundos de delay. A mesma coisa aqui. Quando eu apertava para ele ir para um lado ou para o outro, ele demorava para receber os comandos. Mas esse drone ainda se enquadra na categoria de brinquedo, tá ligado? Por mais que ele tenha uma câmera, ele não é um drone profissional. Só que o preço que eu paguei nele, eu não sei se valeu muito a pena. Eu paguei 204 reais. Eu comprei no Mercado Livre, ele veio da China. E ele saiu mais barato do que os que estavam vendendo aqui no Brasil, né? Só que, sei lá, cara. Se eu tivesse comprado, talvez, da Shopping Brasil, não sei se eu conseguiria um preço melhor. Bom, cara, mas agora vocês já sabem. Se você gostou, cara, deixe seu like aí embaixo. Isso aí ajuda muito a divulgar o canal, beleza? E se inscreva para você receber os próximos vídeos. Toda semana eu posto um vídeo novo. Então, se você estiver inscrito, você vai saber quando sair, fechou? Até o próximo vídeo, hein? Deixa o like, cara. Se não pós-credito. Fui! O sorteio já foi feito. Você pode conferir aqui, ó. Arroba faço.uns.videos No IGTV eu deixei salvo a live que eu fiz do sorteio, tá ligado? E quem ganhou foi esse cara aqui, mano, o Ryzer. Mandei uma mensagem para ele, depois ele confirmou que era ele mesmo. Ele me respondeu no Instagram. E para quem não conhece o canal do Ryzer, ele tem um canal de games, cara. Se você curte gameplay, mano, dá um confere lá no canal dele. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Vou deixar o link desse vídeo aqui, ó.